Peça atenção numa coisa, se você gosta de violão sete cordas, quer aprender isso daí, me segue, não, tô brincando. Começa a tirar as músicas do Dino sete cordas, começa a escutar primeiro, você vai absorver a linguagem do que ele fazia no violão. E quem que é esse Dino sete cordas, por que eu tenho que tirar esse Dino sete cordas que agora descobriu ainda, talvez eu nem escutei falar ainda. E o Dino sete cordas, o Dino da Silva, era o seu nome, o que ele fez de interessante no violão? Ele tocava com o Pixinguinha, o Pixinguinha, um grande contratandista, ele fazia o saxofone e falava, mas no contratando ele fazia o saxofone. E eles tocaram juntos, tocaram juntos por um tempo. E quando eles se separaram, o Dino, ele meio que começou a fazer, meio não, ele começou a fazer aquilo que ele absorveu na linguagem do Pixinguinha no saxofone. Então ele começou a fazer os contracantos no baixo, ele começou a fazer essa cantoria dos fraseados, um pouco mais acentuada. E eu quero dizer com isso, que antes não eram tantas frases assim, era mais uma coisa mais marcada. Depois com ele, de tanto escutar o Pixinguinha e tal, ele começou a fazer uma linha de contracanto mesmo, improvisativa, em cima da melodia. E esse cara ele gravou com todo mundo na música bocada brasileira, desde os grandes mestres do choro até os grandes mestres do samba. Então, se você quer aprender, além de me seguir, é lógico, escuta e tire o mestre Dino Sete Cortes.